Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série das Crônicas de Nárnia e hoje nós vamos falar, portanto, sobre Cadeira de Prata, de C.S. Lewis. Este é o sexto livro, não é? Só falta mais um. Então, este é o sexto livro das Crônicas de Nárnia e este livrinho aqui vai, dando continuidade, vai compreender o período ainda da Era da Exploração, com o rei Cáspia, ainda soberano, de 2345 a 2346. E é um período bastante peculiar, que já já nós vamos entrar aqui na história. E eu devo dizer que, de todas as Crônicas, eu acho que essa foi a que mais me incomodou. Embora tenha momentos lindos, seja também uma das Crônicas que tem os momentos mais lindos, mais significativos, simbológicos, cristãos, tem uma simbologia muito profunda e muito bonita, muito forte. Então, tem muitos, muitos momentos fortíssimos. Mas é um dos livros que mais me incomodou um pouco. Vou só pontuar algumas coisas aqui. Por exemplo, o porquê que as crianças foram trazidas, foram chamadas, logo, justamente, para o país de Aslan. Não é Aslan que nós sabemos ali, o país de Aslan, que é o destino final. Nós vimos ali toda a saga, né, no livro anterior. O Hipship, que foi o primeiro, depois de tanta luta, de tanta peregrinação, foi o primeiro a chegar lá com todo esforço, com todo sacrifício. Por que que essas crianças foram ter um encontro com Aslan logo no país dele? Eu não sei. Eu fiquei um pouco incomodada. Eu achei que esse encontro podia ter sido, sei lá, em algum outro lugar, em Narnia, ou qualquer outro lugar. E outra coisa que me incomodou foi a personagem da Jill, né, que é uma personagem nova que vai ser introduzida aqui. Ela vai ser protagonista juntamente com o Eustáquio. O Eustáquio continua sendo um personagem forte, né, como eu já disse anteriormente. O Lewis desenvolveu ali o Eustáquio como um personagem que realmente cresceu, um personagem que realmente a gente odiou no começo, mas depois a gente aprendeu a amar. Ele passou lá por todo o desenvolvimento. Ele é um personagem complexo e ele é um personagem, assim, com o qual a gente consegue se conectar. É um personagem que a gente se identifica. Quer dizer, ele faz parte disso, ele faz parte deste mundo, ele faz parte de Narnia. Ou seja, o Eustáquio, desde o primeiro momento em que ele é introduzido ali, a gente sente que ele faz parte da coisa. A Jill, eu senti ela, assim, como se fosse simplesmente uma criança aleatória, né. Ele colocou esse personagem aleatoriamente, uma personagem aleatória, pra fazer ali companhia para as aventuras ali do Eustáquio. Então, eu senti que ela era uma menina, assim, aleatória e que entrou na história ali, né, por acaso e, assim, eu não senti conexão com a Jill de forma alguma. Ela não é desenvolvida dessa, pelo menos pra mim, né, dessa forma, de uma forma tal que a gente olhe pra Jill e sinta que ela, sabe, faz parte de tudo aquilo, né. Até porque ela só entrou agora na história. E aí, poxa vida, o Eustáquio já tinha vivido tantas coisas, né. Enfim, eu senti isso, falta um pouco de, sei lá, conexão, né, com essa personagem. Até porque algumas atitudes dela vão ser até, na minha opinião, inverossímil, né. Porque, veja bem, outra coisa que me incomodou na Jill. Não vou dizer que ela seja uma personagem desnecessária, tá. Ela é uma personagem que foi colocada, obviamente, para participar da aventura junto com o Eustáquio. Mas nós vamos ter também Brejeiro, que é esse personagem aqui, ó, né. Ele é, tipo, tem pés de sapo, né, parece sapo, pés ligados, mãos ligadas, parecendo um sapo realmente, braços compridos e tudo mais. Ela é esverdeada, né. Então, e é um personagem muito, muito carismático. Esse, sim, personagem Brejeiro, que vai acompanhar, né, o Eustáquio e a Jill nessa aventura. Ele, sim, é muito cativante. Então, eu penso assim, poxa, não vou dizer que a Jill é desnecessária, mas, tipo, por quê, né, não colocou, sei lá, um outro ou outros personagens dinários, né, mesmo. Não é ali para ajudar, para apeso ali, a história. Imagina só, né, uma criança, quando chega naquele lugar maravilhoso, o que a Jill vai fazer? Ela vai correr, porque é um lugar lindo, né, árvores e tudo, ela vai correr e correr, correr livremente, e ela vai correr tanto que ela vai chegar à beira de um precipício e ali ela vai parar. E só que o Eustáquio, vendo que ela está correndo ali à beira daquele precipício, ele vai dizer, pare, pare, não chegue tão perto, o que você está fazendo? Eu quero ver o que tem ali embaixo, mas não chegue tão perto, o que você está fazendo? E ele, né, corre atrás dela. E aí a Jill, é, é, eu não acredito numa atitude dessa. Ela vai parar na beira daquele precipício e fica lá, olha o que eu sei fazer, você está com medo, você não consegue, mas olha só, olha só onde eu vou. E ela fica ali na beira daquele precipício, fica brincando, fica olhando para baixo, e o Eustáquio, naquela ânsia de, menina, você vai cair, ele corre para tentar, né, puxá-la, só que isso, ela se desvia e, tipo, o Eustáquio cai naquele precipício por culpa dela. Tipo assim, porque ela ficou zombando dele, tipo, ah, você tem medo de altura, você tem medo, você não tem coragem, não sei o que, olha o que eu faço, e ela ficou lá brincando, brincando, só que no final das contas o Eustáquio que foi salvá-lo, e ele acabou caindo ali naquele precipício, e eu digo, gente, que menina, para que isso, sabe, zombando, tipo, do Eustáquio, que não fez nada para ela, pelo contrário, o Eustáquio tinha acabado de salvá-la ali dos bullies da escola, né, aqueles valentões da escola, né, e ela fica, sabe, fazendo gracinha, para quê? Só para provocar o Eustáquio, que não fez nada de mal para ela, sabe, estranho isso, mas tudo bem, tudo bem, né, a gente já vai chegar nessa parte aí da história, mas eu devo confessar que isso me incomodou, né, entre outras coisas, não é uma atitude muito velocímil, não, então, assim, ela não é uma personagem, assim, que me cativou, não. E uma outra coisa que me incomodou, né, durante a leitura, não vou dizer que tirou, que estragou a minha experiência, mas, assim, a gente lê, sabe, sente aquele incômodo, assim, porque eles vão cometer tanto a, essa menina agir, o quanto o próprio, o próprio Eustáquio, eles vão cometer erros, assim, sabe, básicos, bobos, vão conseguir ser, sabe, vão chegar ao ponto de quase serem ludibriados, iludidos, sabe, tipo assim, será que eles já não conhecem o mundo de Narnas, será que já não estão preparados para enfrentar o mal, principalmente o Eustáquio, ele sabe o que é ser tentado, não é, será que ele não aprendeu nada anteriormente? Então, tudo começa quando, é, justamente, o Eustáquio, depois desse tempo todo, depois de um ano dessas aventuras todas, ele começa a se tornar uma pessoa melhor, um menino melhor, obviamente, ele que era um valentão, ele que era, né, vou dizer valentão, mas ele era, sabe aquela pessoa chata, desagradável e arrogante e tudo mais, não estava nem para ninguém, não se importava com nada a ninguém, ele vê uma menina chorando e ele se importa com ela, e essa menina é justamente a Gil, Gil, ela estava, naquele momento, e o Eustáquio viu isso de longe, ela estava correndo de valentões ali na escola, que estavam querendo pegá-la, bater nela, enfim, eram valentões, não eram só, era covardia, eram valentões ali atrás da menina, então ele, né, vai fazer alguma coisa para ajudar, ele encontra ela ali escondidinha, e ele vai conversar com ela, ela está ali chorando, e ele vai dizer, e ela vai dizer em um determinado momento, sai de perto, porque eu te conheço, né, apesar que as pessoas dizem que você mudou e tudo mais, mas você está fazendo o que aqui? Só quer zombar de mim, né, ou quer, ou quer me provocar também, que nem esses meninos aí, mas o Eustáquio não, ele vai consolá-la, vai dizer, por que você está chorando, né, ah, eles são um bando de mané mesmo, não liga não, e eles estavam ali sendo, né, perseguidos, ela estava meio que escondida, mas eles estavam procurando, os valentões ali estavam procurando por ela, e o Eustáquio falou, então, vamos sair daqui, e eles foram andando, tentando achar um lugar ali para se esconder, e nisso eles vão conversando, ah, Gil, ah, mas será que você se sentiria melhor se eu te contasse um segredo? Você é capaz de guardar um segredo? Você acreditaria se eu te dissesse que existe um mundo, assim, que eu já fui para a Nárnia, e é por isso que eu mudei? Ele vai contar por que ele mudou, por que ele é um menino diferente agora, e se importa com as outras pessoas, né, e aí ele vai contar, é, eu estive em Nárnia, é assim, 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 e quem sabe, quem sabe a gente, se fosse possível a gente fugir para lá, queria tanto estar lá agora, será que havia um medo da gente fugir para lá agora, e a Gil vai falar, você, não, você não mudou nada, você está zombando de mim, você está vindo com conversa, você está vindo com mentiras para cima de mim, e você quer zombar de mim, para com isso. Não, mas é verdade, e se nós se chamarmos por Aslan, quem sabe, né, a gente não possa chegar em Nárnia, de alguma forma. Então, o que a gente pode fazer? Não, repete comigo, Aslan, Aslan, Aslan. E aí eles se deram as mãos, estenderam as mãos assim, começaram a chamar por Aslan, só que nesse momento vinham lá os valentões, e eles começaram a correr, entraram por um portão da escola, que dá ali para os fundos do colégio, é um lugar ali que ninguém vai, mas vive sempre fechado mesmo, mas ali, por sorte, estava aberto, e eles entraram ali, e no que eles abriram aquele portão que estava sempre fechado, eles vão parar justamente no país de Aslan, né, e nesse lugar lindo, maravilhoso, que nem o Eustáquio conhecia, não tinha ainda ainda, obviamente, Eustáquio então, né, e a Gil, se deparam com esse lugar lindo, maravilhoso, não vem ninguém por enquanto, só vem aquela coisa linda, né, a Gil, aí é que vem a história, né, a Gil começa a correr, ela para ali num precipício, o Eustáquio se preocupa com ela, porque ela iria cair, ela estava brincando ali, ah, você é medroso, você é medroso, você tem medo de altura, mas assim, né, vem cá, você tem medo, e ficou zombando dele, e então o Eustáquio, né, corre para ajudá-la nisso, ela se desvia, e o Eustáquio cai nesse precipício, mas aí então aparece o Aslan, que com o sopro, leva ele até a Nárnia, aí sim, ele é levado, transportado até a Nárnia, ali pelo sopro de Aslan, passando por todos aqueles mares, tudo aquilo lá, né, que a gente já viu nos episódios anteriores, e ele chega então lá em segurança em Nárnia, e aí a Gil fica lá sozinha, andando para lá, andando para cá, para onde eu vou, e ela encontra, não muito distante dali, há um riachinho, e do outro lado daquele riachinho, um leão, um majestoso leão, e ela não sabia que era Aslan, não sabia nem mesmo o que ele falava, mas ela ficou com medo de, logicamente, ela estava morrendo de sede, ela queria beber água, mas ela não queria se aproximar do leão, e o leão, né, ela estava ali desconfortável, de repente ela vai chegando perto, e o leão diz, se você tiver sede, vem e beba, bebe, e ela, mas espera aí, você falou, você está com sede? Venha, beba, olha que referência maravilhosa, Jesus Cristo dizendo, a ânsia que a pessoa tem, de Jesus, da palavra dele, dele, ele está lá, ele está lá, gente, você quer? Eu estou aqui, não é? Venha, me beba, aprenda de mim, receba a vida que eu tenho para oferecer, essa palavra que sacia, que dá vida eterna, enfim, e novamente, bebe menina, você está com sede? Venha e beba, e aí ela, mas você não vai comer? Você come garotinhos? Você come crianças? Olha, eu como crianças, adultos, homens, mulheres, reis, saias, ele, o que? Não, mas você não vai fazer nada comigo, se eu me aproximar e beber água, você não vai fazer nada comigo, né? Ele, ah, isso eu não posso te garantir não, mas eu tenho sede, se eu pôr ele para lá um pouquinho, só para poder beber água, depois você volta, tipo assim, ele deu um rosnado assim, e aí ela, mas eu estou com sede, posso beber? Aí, beba, mas você não vai me comer? Ah, eu não garanto não, e aí, então ela ficou nessa coisa, mas eu não vou beber, eu tenho medo, aí, então ela disse, então você vai morrer de sede, escolha, ou você bebe, ou você morre de sede, aí tá, ela acabou bebendo a água, convencida, um goleiro apenas daquela água ali, saciou, renovou as forças dela, e, né, ela, daí se sentiu forte, forte, encorajada, então aí eles começam a conversar, e Aslan disse, chega mais perto, criança, deixa eu ver, aí ele se apresenta, e aí Aslan diz a ela que, que eles foram chamados, para alguma, para uma missão, e aí, e aí a Gil diz, mas o senhor é Aslan, ah, foi você, foi o senhor que nós chamamos, nós chamamos pelo senhor, foi nós que te chamamos, que te invocamos, e por isso nós estamos aqui, não é, ah, mas não foi o senhor que nos chamou, nós que te invocamos, e agora nós estamos aqui, aí olha só que Aslan responde, vocês não teriam me chamado, se eu não estivesse chamado primeiro, ou seja, gente, isso arrepia, ou seja, é mesmo, é, é aquilo, que nós nos aproximamos de Deus, que nós nos, nós o amamos, como a Bíblia diz, porque ele nos amou, primeiro, não é, e, não fomos nós os escolhidos, ele nos escolheu, não é, não fomos nós que escolhemos Jesus, ele nos escolhe, e isso é, isso é maravilhoso, isso é tremendo, e aí vai, aí vai a nossa história, né, e Aslan conversa com ela, e aí então ele diz, eu chamei aqui, porque eu tenho uma missão, ah, para vocês, só que agora, o Eustáquio já está lá em Nárga, e agora a sua missão vai ser mais difícil, porque eu vou falar só para você, então a sua responsabilidade, é, lembrar direitinho das minhas instruções, porque eu tenho uma missão, e a missão que eu tenho para vocês, é a seguinte, Gil, vocês devem encontrar o príncipe perdido, o príncipe Hylian, que está desaparecido já faz dez anos, já faz bastante tempo, que esse príncipe desapareceu, e ele é herdeiro do trono, ele é filho do rei Cáspian décimo, o grande rei Cáspian, e ele já é idoso, e ele está preocupado, e ele quer deixar alguém no trono, e ele não vai morrer em paz, enquanto ele não encontrar o seu filho perdido, e esse seu filho assumir o trono, todos pensam que esse filho está morto, mas não, ele está vivo, eu vou dizer para vocês, este rapaz está vivo, e cabe a vocês procurá-lo, então eu vou mandar você lá, lá para Nárga, onde está o Eustáquio, e você vai dizer para ele isso, que essa é a missão de vocês, e eu vou dar alguns sinais, que você deve se lembrar, a responsabilidade é toda sua, de se lembrar desses sinais, e não esquecer, veja bem, primeiro, logo que Eustáquio colocar os pés em Nárnia, encontrará um velho e grande amigo, deve cumprimentar logo esse amigo, e se o fizer, vocês dois terão uma grande ajuda, segundo, vocês devem viajar para longe de Nárnia, para o norte, até encontrarem a cidade em ruína dos gigantes, terceiro, encontrarão uma inscrição numa pedra na cidade em ruínas, devendo proceder, como ordena a inscrição, quarto, reconhecerão o príncipe perdido, e caso o encontrem, quando vocês o encontrarem, vocês vão reconhecer, porque o príncipe perdido, vai ser a primeira pessoa, em toda a viagem, a pedir, alguma coisa, em meu nome, em nome de Aslan, então, eram esses quatro sinais aí, que a Gil teve que ficar, repetindo, repetindo, para não esquecer, não é, então, ela foi também soprada, até ali, a Nárnia, onde estava já, o Eustáquio, e ela aparece ali, do lado dele, e no momento em que ela aparece, do lado dele, assim, o Eustáquio não quer muita conversa não, ele diz, estou ouvindo, estou ouvindo, porque o que ele ouvia, ele não conseguia entender direito, o que que era, ele vioguei muito velhinho, sendo, puxado ali, ou, ajudado, por outras pessoas, porque ele já, não podia se locomover, e, e era o rei, ele reconheceu, ah, é um rei, né, e ele estava andando ali, com dificuldade, já muito velhinho, muito idoso, todo encurvado, andando ali com ajuda, de um e de outro, entrando em uma embarcação, e ele viu este rei, que ele entendeu, depois que era o rei, estendendo as mãos, e tipo, abençoando o povo, e, né, e se despedindo, e dizendo adeus, e o povo chorando, e o povo assinando, e gritando, e aquela coisa toda, e, né, eles só ficaram vendo aquela cena ali, poxa, que interessante, o que que está acontecendo aqui, né, ah, e aí, então, quando termina essa cena, eles veem tudo aquilo, ah, aparece, então, uma coruja, e essa coruja, não é, vai despertar a atenção deles ali, e ela vai dizer, ah, de onde vocês vêm, eu vi que vocês, né, vieram do céu, vocês vieram por magia, né, ah, não, aí ele vai dizer, o, eles vão dizer, não, nós somos enviados pelo próprio Aslan, mas como assim, enviados pelo próprio Aslan, o que que está acontecendo, né, a coruja perguntou, e aí o Eustáquio, e Agil, né, na verdade, Agil vai dizer, não, nós somos mandados aqui pelo próprio Aslan, porque, nós vamos procurar o filho perdido, né, o filho do rei, né, nós vamos buscar o príncipe Hylian, e então, né, Eustáquio virou assim, você não estava sabendo disso não, né, aí a coruja, ah, interessante, então vocês foram mandados pelo próprio Leão, o que que a gente faz agora? Nós devemos falar então com o Trampkin, Trampkin é aquele anãozinho lá, né, meio carrancudo, né, da aventura anterior, então, e ele se tornou realmente uma pessoa, um anãozinho, né, de confiança ali do reino, né, e Caspian, então, tinha deixado justamente o Trampkin ali, ah, tomando conta de Narnia, enquanto ele estivesse fora, aquele idoso, aquele rei idoso, que ele viu entrando na embarcação, nada mais era do que o próprio rei Caspian, e aí veja bem, porque a coruja vai contar, né, vocês vieram aqui em busca do rei Hylian, pois veja bem, em busca do príncipe Hylian, pois veja, o rei Caspian acaba de sair, e provavelmente ele não volte mais, porque desde a sua última aventura, tudo que ele mais sonha, tudo que ele mais almeja, é voltar ali para o fim do mundo, e dessa vez sim, se ele não encontrar o filho dele, ficar ali, para sempre ali, no país de Aslan, esse é o desejo do rei, então ele partiu nessa missão, e deixou aqui o anão Trampkin, e aí, aí ele vai dizer, poxa, ele era o Caspian, não é, ou, ele vai ficar assim, o Eustáquio vai ficar, né, sem entender, porque, poxa, mas, faz só um ano, fazia só um ano, né, desde que toda aquela aventura aconteceu, então, quando ele chegou em Nárnia, o Caspian já era um rei velhinho, 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 muito velhinho, e, Eustáquio, depois ele foi entender, realmente, o tempo em Nárnia, é diferente mesmo, poxa, mas eu não sabia, eu não reconheci o Caspian, e aí, agiu, putz, perdemos o primeiro sinal, o primeiro sinal era justamente esse, era um velho amigo, você conhecia o rei? Sim, ele é meu amigo, né, nós participamos de uma aventura juntos, com o peregrino da Alvorada, ai, meu Deus, perdemos o primeiro sinal, como assim, né, o Eustáquio não entendeu, aí a Ju falou, não, porque o Asa não falou, assim que a gente chegasse aqui, você iria encontrar um velho amigo, e que quando você viesse, esse velho amigo, você deveria correr até ele, conversar com ele, poxa, perdemos o primeiro sinal, e agora, o Caspian foi embora, então, só nos resta agora, nós mesmos procurarmos, por conta própria, né, tentar de alguma forma, seguir os outros sinais, aí, e tentar encontrar esse príncipe, a nossa segunda, a nossa segunda sinal, é andar sempre para o norte, o norte, o norte, encontrar a cidade dos gigantes, então, é para lá que a gente tem que ir, né, falou a Gil, então, bora lá, mas aí, a coruja falou, né, no primeiro momento, não vamos fazer alarde, não, vamos, não fale para o Trampkin, porque que vocês estão aqui, sabe por quê? porque ele não vai permitir que vocês partam, né, nessa jornada em busca do príncipe, ele não vai permitir, ele é mal, ele é traidor, não, ele não é mal, ele não é traidor, não é nada, só que ele é muito, justamente, ele é muito fiel, e ele tem ordens expressas, depois de tudo que aconteceu, depois de muitas pessoas que saíram nessa jornada em busca do príncipe, e nunca voltaram, ele então disse que ninguém jamais, né, poderia sair, né, em busca do príncipe perdido, ah, então tá, então, tudo que vocês fizerem tem que ser realmente escondido dele, porque ele não vai permitir, ele vai amarrar vocês aqui, vai fazer alguma coisa, mas ele não vai permitir, então, naquela noite, eles passaram a noite ali no palácio, e as corujas fizeram ali uma reunião do meio da noite, e aí contaram toda a história, para o Eustáquio e para a Gil, então uma dessas corujas falou, começou a contar a história, né, Cáspia, há muito tempo atrás, né, lembro-se que agora Cáspia já é um idoso velhinho, 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 e dá aquele quentinho no coração de ver, né, só de saber, né, que ele participa aqui dessa história novamente, é muito linda, muito linda, eu gosto demais desse personagem do Cáspia, e, então, essa coruja vai contar aqui, há muitos anos atrás, ele se casou com uma filha de uma estrela, né, e essa moça, deu a luz a um filho, a rainha deu a luz a um filho, que era o príncipe Hylian, o único filho do casal, um dia, a rainha e o príncipe Hylian estavam passeando, fazendo tipo um piquenique, não é, aí, aí, essa rainha vai adormecer, o Hylian vai passear, quando o Hylian voltar, vai encontrar a mãe, né, a rainha, morta, porque ela havia sido picada por uma cobra, que depois nós vamos ver, né, qual a implicação disso tudo, mas, então, ele vai ficar com isso, profundamente abalado, e ele vai quase que meio que perder a razão, porque todos os dias, ele vai querer voltar ali, aquele mesmo lugar, procurar aquela cobra, porque ele quer se vingar, quer matar aquela cobra, e vai ficar muito abalado, Caspian, o rei, logicamente, vai ficar extremamente abalado também, né, mas o Hylian, mais ainda, e o que vai acontecer, ele vai ir, diversas vezes, naquele mesmo local, na floresta, naquele mesmo lugar, procurando aquela cobra, um dia, ele vai ver uma visão maravilhosa, mais linda, mais bela, de todas as coisas, que ele já havia visto na vida, e ele vai ficar encantado, literalmente encantado, porque aquilo é mágico, era feitiço, ele viu algo belo, extraordinário, na frente dele, e todos os dias, ele voltava para ver aquela visão, né, mágica e bela, a coisa mais linda, que ele já havia visto na vida, né, e vai contar, um dia, e um dia, ele vai contar para esse, para um, para o Drillian, né, que era ali o vizir, era o conselheiro máximo ali, um amigo, e também, o melhor amigo do Cáspio, né, vai contar para o Drillian, para esse nobre, que, que, o que ele tinha visto, que era algo extraordinário, ali na floresta, e o Drillian vai dizer, né, eu quero ir com você, posso ver também, né, vamos, vamos, e eles vão, cavalgam ali, até, até esse lugar, para, porque, o Drillian ficou curioso, o que ele tanto vai na floresta, o que ele tanto quer ver, e eu quero ver se isso existe também, que visão maravilhosa é essa, e ele chega lá, não vê nada, e o Drillian vai olhar, ele vai ver aquela visão, uma mulher belíssima, maravilhosa, e de repente vai sumir, e ele vai dizer assim, ah, ela sumiu por culpa sua, você espantou, você assustou, né, Drillian, e tal, aí então, ele volta, né, e esse nobre, o Drillian, não vai dar, não vai dar muita bola, não vai deixar para lá, isso é bobagem, é, é a imensão da sua cabeça, né, isso vai passar, coisa de jovem, e tipo assim, ele não deu muita atenção para isso, porque ele não viu nada também, né, então ele não deu bola, e acontece que no dia seguinte, o Rillian, o príncipe, volta lá, para ver essa visão fantástica, só que ele não volta mais de lá, nunca mais ele é visto, procura-se por todos os lados, e nunca mais se ouviu falar, ah, do príncipe Rillian, foi procurado em toda parte, em todos os mares, e não se ouviu mais falar dele, então, ah, nesse momento, este, né, este nobre, este fidalgo, o melhor amigo do Cáspia, vai dizer para ele, essa é uma cena tão bonita, gente, porque ele vai, né, vai cair de joelhos ali, e vai dizer, Cáspia, mate-me, agora, né, como, assim, como culpado de altíssima traição, porque, eu fui responsável pelo fim do seu filho, né, mate-me agora, como o pior dos traidores, agora, né, mas, por que, o que aconteceu, o meu silêncio, custou a vida do seu filho, porque, ele me disse o que ele estava fazendo lá, e eu, não acreditei, né, não dei importância, se ao menos, se ao menos, eu tivesse comentado com o senhor, se pelo menos eu tivesse falado para o senhor, que o Rillian estava tendo essas visões esquisitas lá, sei lá, talvez, talvez tudo tivesse sido diferente, me mate agora, e, né, naquele momento, Cáspia, então, né, vai, vai ficar profundamente comovido, e, ao invés de ter uma atitude, né, mais áspera, ele vai se agarrar, ele vai ao pescoço do amigo dele, vai chorar, é uma cena muito linda, porque ele vai dizer, né, eu já perdi a minha mulher, já perdi o meu filho, a ver é eu, agora eu te perdi o meu melhor amigo, né, e eles se abraçam e choram, é uma coisa muito linda mesmo, né, e, para você ver, né, como, o Cáspia lembra muito mesmo, assim, o rei Davi, né, em muitos momentos, então, é uma cena fantástica, e, mas esse príncipe não retorna, e, desde então, o Cáspia se torna um rei muito triste, muito, né, amargurado, sonhando, desejando todos os dias, duas coisas, primeiro, ver o filho dele, e, segundo, partir para o país de Asno, como ele já estava muito velhinho, muito idoso, ele deve ter pensado consigo mesmo, bom, eu já não tenho muito mais o que fazer, né, da vida, eu dediquei a minha vida aqui a vocês, né, fiz o que eu tinha que fazer, e agora fui, gente, fui, vou procurar meu filho, se eu vou voltar ou não vou, não sei, se eu vou encontrar o mundo de Asno, eu não sei, mas sei que eu vou, né, dessa vez eu vou, e vou para ficar, então foi isso que aconteceu, e aí, então, os meninos entendem, então, que eles devem ir, procurar esse príncipe Cáspia, primeiro indo para o norte, procurar essa cidade dos gigantes, no caminho eles encontram essa figura, o Brejeiro, como eu disse, vai ser um dos mais fiéis em todo o tempo, eles não vão desistir da missão, e eles vão estar, antes de chegar nessa cidade dos gigantes, que é acolhedora, é quente, é tudo mais, eles vão passar por um lugar frio, estava nevando, extremamente frio, eles vão estar extremamente cansados, e com fome, e com tudo, e no meio dessa aventura, eles já vão estar até assim, eles vão colocar o seu conforto em primeiro lugar, porque vai aparecer uma moça, eles vão encontrar no meio do caminho, uma mulher, uma dama, belíssima, e um cavaleiro, com armadura, que não dá para ver o rosto, e essa mulher vai então dizer, que o melhor que eles têm a fazer, é passar ali mesmo, pela terra, não pela terra dos gigantes, mas entrar nessa cidade, não nas ruínas, mas na cidade ali dos gigantes, e ali eles vão ser acolhidos, vai ter um festival lá, de não sei o que, e eles vão ser muito bem recebidos, e tal, e digam que fui eu, que mandei, e vocês vão ser bem recebidos, vocês chegaram lá em meu nome, e vocês serão bem recebidos, e aí eles foram nesse caminho, eles estavam tão cansados, mas tão cansados, que eles resolveram passar por lá mesmo, realmente, porque lá tinha tudo, era um lugar quente, tinha comida, tinha bebida, mas eles tinham um foco, só que ali eles se perderam, porque ele, e chega um ponto, que até o Eustáquio vai dizer, ah, que se dane os sinais, vamos comer, vamos beber aqui, vamos ficar por aqui mesmo, eles estavam sendo bem tratados ali, pelos gigantes e tudo mais, porque no dia seguinte, haveria um grande festival, de não sei o que, só que aí, só para encurtar a história, o que eles descobrem, é que eles estavam ali, estavam sendo bem tratados sim, mas eles estavam, eles não iam participar do festival, eles iriam ser a comida, eles iriam ser servidos como comida, no festival, olha que interessante, e eles vão descobrir isso, porque eles vão encontrar lá, um livro de receitas, pastelão de humanos, uma coisa assim, e vão, agora sim, a gente tem que sair daqui imediatamente, agora tem que sair, agora vocês querem ir embora, e eles vão embora, só que como eles passam por aquele lugar, como eu disse, antes eles passaram pela neve, e como estava tudo cheio de neve, eles não viram, que tinha uma inscrição, debaixo da cidade, lembra que um dos sinais, era que havia uma inscrição, eles não perceberam isso, e então, o que vai motivar a saída deles, é justamente porque a Gil, ela vai ter um sonho com Aslan, falando, vocês tem que partir, olha, veja, lembre-se do sinal, há uma inscrição, procure essa inscrição, não sei o que, e aí eles descobrem realmente, que eles seriam servidos como comida, e aí eles apertam, aí que eles apertam, um passo realmente, para ir embora, e procurar essa última inscrição, e eles de fato encontram, porque eles não tinham reparado, da primeira vez, por causa da neve, agora que a neve derreteu, então eles, eles perceberam ali, a inscrição dessa cidade, nesse lugar, estava escrito, debaixo de mim, e depois de uma reviravolta, eles vão cair no submundo ali, debaixo mesmo, próximo ali, à terra dos gigantes, vão encontrar um povinho, meio estranho, que são uma espécie de, uns anoisinhos ali, vão encontrar essa mulher, esta rainha, que na verdade, é uma rainha da mesma espécie, lembra da rainha branca? É a mesma espécie, é o mesmo ser, que aquela rainha branca, só que o que vai acontecer, eu acho que ela está ali, de uma forma escondida, por isso que ela está ali, no submundo, escondida, e ela tem planos, ela tem planos, justamente de pegar, esses anoisinhos ali, do submundo, embaixo da terra, formar tipo um exército, e subir para, um dia, quando ela estiver forte, preparado bastante, subir para, dominar, a parte ali de cima, esse era o plano maligno dela, mas ela estava ali, escondida, nesse meio tempo, então eles descobrem, essa rainha, essa mulher, e que no primeiro momento, vai começar a tratá-los bem, e um dia, ela não vai estar em casa, ela vai sair, junto com ela, vive, esse, esse cavaleiro, lembra, que é essa mulher, que é a rainha, e aquele cavaleiro, mascarado, digamos assim, e ele vai se apresentar, ele vai dizer, olha, ou seja, se apresentar, do jeito dele, eu vivo aqui, com a minha senhora, e ela é uma rainha, ela é nobre, ela é poderosa, e não sei o que, ela tem planos, e vai começar, a falar sobre a vida dele, vai começar a exaltar a rainha, que ela é majestosa, que ela é bela, minha dama, não sei o que, e eles vão dizer, ah, isso está me cheirando mal, isso não serve, porque essa manhã não é boa não, e ele vai dizer, como ousam, a difamar a minha dama, a minha senhora, e tudo mais, e em um dado momento, esse cavaleiro, vai dizer, ah, agora é o seguinte, eu preciso ser amarrado, e acho que vocês vão ser os primeiros, a verem o meu acesso, porque o que acontece é o seguinte, vocês não acreditam que ela é boa, eu vou te dizer como ela é boa, essa senhora me resgatou, e ela me protege de mim mesmo, todos os dias, porque acontece que em determinado momento, em alguns momentos, eu tenho acessos de raiva, de loucura, e quando eu tenho esses acessos, eu posso me tornar um animal, falar coisas impensáveis, e eu posso me transformar em um bicho, em uma cobra terrível, e ela que cuida de mim, então eu fico amarrado nessa cadeira de prata, porque é essa cadeira que tem o poder, só ela tem o poder de conter a minha fúria, essa magia, então eu tenho que ficar aqui amarrado nessa cadeira, até que passe o meu acesso e a minha raiva, e já está chegando a hora, gente, eu preciso ser amarrado, me amarrem agora, ele disse, e me amarrem agora, e, gente, não, aconteça o que acontecer, eu posso falar, o que for, não, não, não me desamarrem, eu vou espernear, eu vou chorar, não me desamarrem, por nada nesse mundo, por nada, jurei agora, prometam, porque senão vai cair a desgraça sobre vocês, nossa, tá bom, tá bom, tá bom, ele foi amarrado lá, veja bem, está começando a fúria, está começando o meu acesso, e não sei o que, tipo assim, ele vai se transformar num lobisomem, vai se transformar numa coisa terrível, né, mas de fato, em dado momento, ele despertou, e aí ele começou, me desamarrem, me desamarrem, ele com tanta força, mas com tanta força, que seus pulsos doíam, sangravam de tanta força, que ele puxava, ai, graças a Deus, ela não está aqui, e vocês quem são, vocês precisam me desamarrar agora, essa rainha má, ela me pegou, e ela me enfeitiça todo dia, eu vivo fora de mim, imagina só, que destino cruel eu tive, e agora, estou todas as vezes, esse é o meu normal, esse sou eu, e vocês precisam me desamarrar agora, para eu poder pôr um fim nesse feitiço, e ele se debatir, ele puxava tanto, que os seus punhos sangravam, doíam, de tanto que ele tentava se debater, para sair daquela cadeira, façam alguma coisa, me soltem, me soltem, ela vai voltar, e aí, o que eles vão dizer? A gente não pode te soltar, agiu, e o obstáculo, vão dizer, a gente não pode, eles vão ficar ali apavorados, com aquela situação toda, mas a gente não pode fazer isso, você disse que você ia falar qualquer coisa, para a gente soltar, que você ia fingir que era bonzinho, que você ia fingir que era outra pessoa, mas que a gente não podia te soltar de jeito nenhum, e aí, olha só que interessante, em nome do próprio leão, em nome de Aslan, me soltem daqui, e aí, um vai olhar para o outro, ele é o príncipe, ele é o príncipe, sim, porque, ele é o único que pediu alguma coisa agora, em nome de Aslan, e agora, o que a gente faz? E ele lá, se debatendo, vamos, a gente não tem tempo, e ele lá, poxa vida, o que a gente faz agora, disse, um olhando para o outro, e aí, olha só, a resposta, de sabedoria do brejeiro, veja bem, é o sinal, disse o brejeiro, a palavra anunciada pelo sinal, replicou Eustáquio, e agora, exclamou Gil, terrível problema, de que valia ter prometido, jamais libertar o cavaleiro, se o fizessem agora, por outro lado, de que valia ter, aprendido o valor dos sinais, caso não os obedecessem, Aslan desejaria, que ele soltasse em qualquer um, mesmo um doido varrido, que pensa, que disse algo em seu nome, ou poderia ser uma coincidência, e aí é que está, aí o brejeiro disse, acha que tudo dará certo, se desamarrarmos, perguntou Eustáquio, o brejeiro responde, não, isso eu não sei, respondeu brejeiro, veja, Aslan não contou para Gil, o que aconteceria, disse apenas, o que fazer, né, mesmo assim, esse sujeito, vai ser a nossa morte, eu não tenho a menor dúvida, mas mesmo assim, não podemos deixar, de obedecer, os sinais, veja bem, esse cara é louco, de pedra, não é, ele disse que, que ele vira monstro, que ele tem um acesso, de fúria, que ele vira uma cobra, e que ele, que virá desgraça, sobre ele, se eles o soltassem, mas veja o que Aslan disse, fazer aquilo, que ele pedir, em meu nome, então, ou seja, mais vale obedecer, né, a custo da própria vida, então, veja bem, eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai morrer, se não vai, Aslan não disse isso, pode ser, que ele vira um dragão, que ele vira uma cobra, e nos coma, mas Aslan não mandou soltar, ele não pediu no nome de Aslan, então, vamos obedecer, né, e olha, gente, o pensamento, né, de Brejeiro, como ele realmente é, fiel, fiel realmente, em todos os sentidos, fiel até a morte, mesmo, né, e não duvidou, em momento nenhum, dessa jornada, né, eu estou aqui contando a história, por cima, mas se vocês forem ver, né, ele realmente, permanece fiel, em todas as coisas, então, o que vai acontecer, eles vão soltá-lo, e nesse momento, o príncipe, nesse momento, então, né, ele vai se revelar, eles vão realmente saber, que ele é o príncipe, o príncipe Cass, o príncipe William, vai contar toda a história, como a vida dele lá, era miserável, o quanto ele sonhou, desejou, durante todo esse tempo ali, poder sair dali, fugir dali, né, e voltar para o seu pai, então, não é só que nesse momento, a rainha chega, e aí, né, no primeiro momento, ela pensa em, sei lá, matar, acabar com eles ali mesmo, ela chega irada, mas depois ela tem uma outra ideia, tipo, fazer um encantamento mesmo, né, tipo, convencer eles na conversa, tentá-los, e vai dizer, me digam, por que você está solto? E aí, ele vai dizer, o William, tentando entrar na da rainha, tentando acreditar que ela é boa, né, vai tentar dizer assim, olha, veja bem, o encanto se quebrou, rainha, não precisamos mais dessa cadeira de prata, que a senhora tão generosamente, né, fez, a senhora me livrou da morte, eu sei, e agora me protege, né, mas veja bem, a gente não precisa mais, ela vai tentar tratá-la com carinho, com respeito, né, não precisamos mais disso, agora, com a sua permissão, eu vou embora, eu vou para casa, juntamente com os meus amigos, aí, ah, não vai não, peraí, que casa, que rei, isso tudo é conversa, isso tudo é imaginação de vocês, não existe Aslan, e aí, olha só, o que o Brejeiro, de novo, vai dizer, vamos supor que tudo isso seja coisa da nossa cabeça, que nós sonhamos ou inventamos tudo aquilo, árvores, relvas, sol, lua, estrelas e até Aslan, porque eles viviam no sublundo, ou seja, não havia sol, não havia, não é, tanto essa rainha, quanto aqueles, os seres, os anõezinhos ali do sublundo, vamos supor que isso tudo fosse mentira, o que sonhamos, nesse caso as coisas inventadas parecem um bocado mais importantes do que as coisas reais, vamos supor então que essa fossa, esse seu reino aqui, seja o único mundo existente, pois para mim o seu mundo não basta, e vale muito pouco, e o que estou dizendo é engraçado se a gente pensar bem, somos apenas uns bebezinhos brincando, se é que a senhora tem razão dona, mas quatro crianças brincando podem construir um mundo de brinquedos, brinquedo que dá de 10 a 0 no mundo real, por isso é que eu prefiro o mundo de brinquedo, estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan, quero viver como um nárniano, mesmo que Nárnia não exista, assim agradecendo, sensibilizado a sua ceia, estes dois cavalheiros e a jovem dama estão prontos, estamos de saída para os caminhos da escuridão, onde passaremos nossa vida, procurando o mundo de cima. Então veja bem, não que as nossas vidas devem ser muito longas, é certo, mas o prejuízo é pequeno, se o mundo existente é um lugar tão chato, como a senhora diz. Então, olha só, que declaração de fé linda, é bem aquilo que Paulo disse, se nós estamos limitados somente às coisas desse mundo, somos os mais miseráveis mesmo, mais miseráveis dos homens, porque, poxa vida, nossa esperança, nossa vida está limitada a só isso aqui, só esse mundinho de dor, de tristeza, de decepções, enfim, há algo mais disso aqui, dessa vida, desse mundo, é o que ele está querendo dizer aqui. E eu prefiro acreditar nisso, o Brejeiro diz, eu prefiro lutar por isso, eu quero mais, mais do que isso aqui. É muito lindo. Aí, então, o que vai acontecer? Esta rainha vai virar, naquele momento, aí sim, ela não vai conseguir convencer, vai tentar dizer, ah, asma não existe, que céu, céu não existe, mundo de cima não existe, é tudo conversa, imaginação, ela vai estar tocando um bandolim lá, meio que tentando encantar, enfeitiçar as crianças, esse encantamento vai ser quebrado, num determinado momento, todos eles vão sair ali do submundo, vão sair, e vai haver uma grande festa, o rei, o príncipe, na verdade, o príncipe Hillen vai aparecer, com todas as ondas, e veja bem, todas as cabeças se descobriram, todos os joelhos se curvaram, logo depois vieram as vivas, e os gritos, e os pulos de alegria, e apertos de mão, abraços e beijos, lágrimas emocionadas, correram dos olhos de Gil, a peregrinação, apesar de suas durezas e perigos, valera a pena, olha só que lindo, e o Casper então vai ser, ou vai ser recebido, mas de uma forma tão linda, eu acho tão lindo, eu estou lendo, para vocês verem como é, como é suave, como é delicada, a narrativa, do C.S. Lewis, que te transporta mesmo, olha só esse texto, apesar de pálido, depois do longo cativeiro, nas terras profundas, vestido de preto, empoeirado e cansado, havia no seu rosto, alguma coisa, que não enganaria ninguém, essa coisa existia, no rosto, de todos os verdadeiros, reis de Nárnia, que governaram, em nome de Aslan, coroados em Caiparavel, no mesmo trono de Pedro, o grande rei, e por aí vai, a gente acha isso tão lindo, é muito delicado, é muito poético, até a forma como ele escreve, como ele vai descrevendo as cenas, e os personagens, vai acontecer então, que Aslan, o próprio Aslan, vai aparecer para o, só vai ser subtengido, que Aslan apareceu, para o próprio Cáspio, enquanto ele estava ainda longe, na embarcação falou, volte, porque o seu filho, foi encontrado, e o seu filho está te esperando, em Caiparavel, então ele volta, só que no momento em que ele volta, veja bem, Gil esperava, eles só vão estar lá, observando, eles vão estar de longe, vendo aquela multidão, no momento ali, da volta do, da volta do rei Cáspio, Gil esperava ver o velho rei, descer os degraus, mas alguma coisa, devia estar acontecendo, o nobre, páreo, ajoelhou-se, diante do príncipe, e de Trump, em que os três conversaram, alguns minutos, com as cabeças, com as cabeças, quase coladas, nada se ouvia do que diziam, a música continuava, mas era evidente, que todos sentiam um pouco, inquietos, quatro nobres, carregando algo, muito lentamente, surgiram um convés, quando chegaram ao portal, já era possível, distinguir, o que conduziam, o velho rei, estendido, sobre uma cama, muito pálido, e inerte, a cama foi deposta, no chão, o príncipe, ajoelhou-se, e abraçou, o pai, o rei Cáspio, ergueu a mão direita, e deu a benção, a seu filho, todos ergueram vivas, mas não em ovações, muito animadas, pois sabiam, que alguma coisa ia mal, subitamente, a cabeça do rei, baqueou nos travesseiros, os músicos, pararam de tocar, o silêncio, era de morte, e o príncipe, ajoelhado, ao pé da cama, começou a chorar, e aí a gente vê, toda a comoção do povo, gente, é tão lindo, eu tenho que ler, porque é lindo, é poético, e vocês, ali, lendo também, vão, vão, vão se encantar, e vão ser transportados, mesmo para este mundo, e aí, então, Aslan, nesse momento, depois que tudo acontece, aparece, diz, eu vim para levar vocês para casa, tudo bem, e aí, nós podemos ir para casa agora, sim, podemos, mas antes, eles vão ser transportados, ali, para o mundo de Aslan, novamente, só que quando eles chegam, no mundo de Aslan, eles encontram, justamente, o Caspian, só que, o corpo de Caspian, velho, né, o rei velho, deitado ali, no rio, este rio, correndo sobre ele, ele estava lá, deitado neste, neste riachinho, e a água, correndo sobre ele, e, velho, né, morto, e as crianças, observam aquilo, e choram, e aí, o Aslan disse, ah, Eustáquio, filho de Adão, por favor, pegue, uma daquela, um daqueles espinhos, eu, Eustáquio obedece, pegue um espinho, Aslan, então, fala, espete, esse espinho, na minha pata, e aí, ele espeta, ele obedece, e ali, sai uma grande gotinha de sangue, né, da pata de Aslan, que cai nesse riacho, ali, por cima, o sangue, corre por cima, ali, do, do corpo, ainda de casca, com aquele sangue, e, ele, então, se levanta, recobra os sentidos, e, quando ele se levanta, ele, já não é mais um velho idoso, já se levanta como, né, um homem forte, saudável, e, então, as crianças ficam ali, maravilhadas, né, ele volta à vida, e aquela, não, mas, veja bem, aí, olha só, fica bem claro isso, né, ah, porque o Cáspio não vai dizer, vocês, vocês estão com medo, por quê? Vocês não estão pensando que eu sou algum tipo de fantasma, alguma coisa assim, não, eu não sou fantasma, eu estou vivo, só que eu estou vivo no mundo de Aslan, não é, eu não sou um fantasma, fantasma eu seria no mundo de vocês, mas eu estou vivo, então, que legal isso, e essa, e essa parte de que, para o, o Cáspio não está ali, no mundo de Aslan, reviver, não é, ou seja, estar no céu, e ter o corpo, digamos assim, transformado, que é o que vai acontecer conosco, né, de uma certa forma, Aslan fez isso com o quê? Água, e sangue, né, e que diz que nós teremos nova, nova vida, que nós teremos os nossos corpos transformados também, seja para a vida, para o céu, ou para a condenação, mas olha o que o Aslan fez, colocou ali, uma gotinha do sangue dele, naquela água, e, né, e Cáspio, então, reviviu, e o que que diz a Bíblia, né, que só vai entrar no céu, ou renascer, no reino de Deus, aquele que for nascido, da água, e do sangue, até mesmo quando o, na morte de Cristo, lá, quando o centúrio é um esperto ao lado de Cristo, e nós vemos que sai dali, justamente, água e sangue, não somente sangue, mas água e sangue, e essa simbologia, qual é essa simbologia? Que, que a pessoa que vai para o céu, ela tem que nascer primeiro, do sacrifício do sangue de Cristo, porque se Cristo não tivesse morrido, essa pessoa não ia para o céu, mas, Cristo morreu por todos, ok, mas além do sacrifício do sangue, ela tem que nascer também do Espírito, ou seja, ela tem que conhecer esse, né, a Jesus como Salvador, ela tem que nascer dessa água, tem que ter, ou seja, a sua vida purificada, né, ser realmente transformada, ser uma nova criatura, e aí sim, então, é essa pessoa que é nascida do sangue, da água e do sangue, ou seja, do sacrifício de Cristo, e da purificação, né, que ele nos traz através do seu Santo Espírito, nos purificando, da conversão, não é, e, então, esses que são salvos, redimidos, comprados, vão ter acesso, vão ter uma vida realmente no céu, assim como o Cáspio, que encontrou o seu descanso, no país de Aslan, não é, e teve realmente assim, o seu corpo ali transformado. Terminando assim, a nossa história, eu achei linda essa simbologia, mas complicado demais, explicar, mais ou menos, isso que eu falei, e eu li os pais de uma forma tão tranquila, tão simples, né, e é muito legal. E aí, continuando a nossa história, Aslan diz então que é a hora das crianças irem embora, e que ele haveria de levá-las novamente para a terra, ou seja, para o nosso mundo, e Cáspio vai dizer, será que, será que seria errado, será que eu poderia pedir, para que eu pudesse ir, pelo menos, um pouquinho, eu sempre quis, eu sempre tive o desejo de conhecer o mundo deles, sabe que, Cáspio tem esse, esse lado aventureiro, explorador, curioso, eu queria pelo menos ver como é o mundo deles, né, e Aslan então vai dizer, muito bem, por alguns instantes sim, eu vou permitir. O que que Aslan faz? Transporta todos, inclusive o Aslan vai também, o transporta, vai ele, o Cáspio, né, a Gil, e o Eustáquio, e eles vão parar justamente ali naquele portão, ali na escola, não é, onde os meninos, os avalentões estão vindo ver, vê-los, e os vê-los ali de longe, e vão correndo em sua direção para bater, e eles vão estar lá, armados, né, com espada, com chicotinho, com todas as coisas, né, os valentões vão reconhecer, e o Aslan vai dar um rugido ali tão grande, né, vai botar aquela meninada toda para correr, é engraçado, chega a ser engraçado até esse final, põe os valentões ali para correr, e nunca mais tem notícia assim, né, desses valentões ali na escola, e é muito legal, muito interessante esse final, e assim que acaba a nossa história, depois Aslan volta, obviamente, com o Cáspio, para a terra de Aslan, e assim termina essa aventura, aqui é o sexto livro, continuando depois, no último livro, que é a batalha final, que nós vamos falar que é a última era, a era da erradeira, né, e onde será, então, o fim de todas as coisas, o fim da história de Nárnia, que vai ser, então, o nosso próximo vídeo, espero que você tenha gostado até então, tem os assuntos, como eu disse, né, é um dos livros que mais me incomodou, tem, mas tem os assuntos muito, muito profundos, né, como essa, como essa história aí da conversão, do sangue, da água, e toda coisa, toda essa coisa, tem realmente elementos muito profundos aqui, e eu espero que você tenha gostado, até então, e até o nosso próximo vídeo.